Ravel CDs Mulher foi caindo na faixa É isso que o vaqueiro quer Mulher fazendo filã pra dançar com o vaqueiro Aqui nós tá em casa Aqui é desmantilu Então chama Chama no piseiro A mulherada pira na pegada do vaqueiro Então chama Chama no piseiro A mulherada pira na pegada do vaqueiro Então chama Chama no piseiro A mulherada pira na pegada do vaqueiro Então chama Chama no piseiro, a mulherada pira na pegada do vaqueiro É final de semana, tem esquenta na fazenda Os cavalos tá preparado pra botar o boi no chão Em festa de vaqueiro tem louro e tem morena Tem poeira subindo o som do paredão Aqui bancada cheia, lotadinha de mulher O boi caindo na faixa, é isso que o vaqueiro quer Mulher fazendo fila pra dançar com o vaqueiro Aqui nós tá em casa, aqui é desmantel Então chama, chama, chama no piseiro A mulherada pira na pegada do vaqueiro Então chama, chama, chama no piseiro A mulherada pira na pegada do vaqueiro Então chama, chama, chama no piseiro A mulherada pira na pegada do vaqueiro Então chama, chama no piseiro A mulherada pira na pegada do vaqueiro Eu só quis ser feliz por um momento Mas tive que tirar você do pensamento Quando perceber que te amou fui eu E chora pras amigas porque me perdiu Sintonizei meu coração E na frequência você não estava mais Chega de decepção Não sou de recaído e nem olhar pra trás E quando a saudade te abraçar Já vou estar feliz com outro amor no seu lugar E quando a lembrança te bater E do meu pensamento eu já deleitei você Agradeço a você Foi o meu ponto de partida Eu só quis ser feliz por um momento Mas tive que tirar você do pensamento Quando perceber que te amou fui eu E chora pras amigas porque me perdiu Eu só quis ser feliz por um momento Mas tive que tirar você do pensamento Quando perceber que te amou fui eu E chora pras amigas porque me perdiu Sintonizei meu coração E na frequência você não estava mais Chega de decepção Não sou de recaído e nem olhava atrás E quando a saudade te abraçar Já vou estar feliz com outro amor no seu lugar E quando a lembrança te bater E do meu pensamento eu já deleitei você Agradeço a você Foi o meu ponto de partida Eu só quis ser feliz por um momento Mas tive que tirar você do pensamento Quando perceber que te amou fui eu E chora pras amigas porque me perdiu Eu só quis ser feliz por um momento Mas tive que tirar você do pensamento Quando perceber que te amou fui eu E chora pras amigas porque me perdiu E a próxima E a próxima